Com 133.024 votos, 58,56% do total válido, Valdomiro Lopes foi reeleito prefeito de Rio Preto no primeiro turno. Valdomiro falou com a imprensa e comemorou a vitória junto com seus militantes no seu comitê de campanha na Avenida Alberto Andaló. Agora sim, agora podemos agradecer, agradecer a Deus, agradecer as pessoas, agradecer aos companheiros, agradecer aos partidos, agradecer a todos que nos deram essa incumbência de ter mais ainda responsabilidade agora em fazer um novo governo em Rio Preto, primeiro prefeito da história da cidade ser reeleito no primeiro turno com uma margem importantíssima de votos. Dizer às pessoas que o fato de ter ganho a eleição no primeiro turno só fortalece ainda mais o nosso compromisso, compromisso de fazer mais ainda pelas pessoas e pelo bem da cidade. E dizer que nós queremos trabalhar, trabalhar, trabalhar ainda mais nos projetos importantes da cidade. Nós já temos formatados várias ações importantes e dentro dessas ações formatadas, nós queremos destacar a continuação das obras anti-enchente, queremos destacar a construção de casas populares, nós atingimos um número recorde e na verdade fazer a regularização dos loteamentos irregulares e continuar tudo isso. E fazer um governo de união, isso que é o mais importante, a convidar, convidar toda, inclusive toda a oposição que se quiser unisse a gente pelo bem da cidade, que são bem-vindos, porque eu, pra mim acabou a eleição, acabou, acabaram-se os problemas, agora é pensar no futuro da cidade. Eu, se eu puder fazer um governo de união com todos, eu vou fazer. A eleição não foi uma eleição fácil, foi uma eleição de muitas agressões, mas a minha fé em Deus e a minha confiança nas pessoas fez com que a gente vencesse as eleições. Então, isso já é um fato consumado e nós queremos, vamos buscar um governo de união. A prioridade do senhor? A prioridade do senhor? Não, não, as prioridades é dar continuidade nos programas que nós já estávamos fazendo e continuar olhando pelas pessoas, continuar fazendo da saúde uma questão importante, da educação, de tudo isso. O único candidato que passou por um exame de vestibular fui eu. E eu fui aprovado, fui aprovado pelo povo de Rio Preto e isso é muito importante, me deixa muito feliz. Com que nota foi aprovado, prefeito? Ora, hoje eu me sinto, hoje eu me sinto o prefeito de todos, porque quando acaba a eleição, você é o prefeito de todos, né? Então, eu vou olhar por todos. E a nota, a nota é daqueles que me deram a maioria. Então, eu passei, passei no vestibular, passei no vestibular mais difícil, que foi já no primeiro exame, fechamos todas as notas e fomos aprovados. O senhor recebeu congratulações do governador, da presidência, quem ligou para o senhor? Eu, várias pessoas me ligaram, eu deixei os telefones desligados e agora vou responder a todos. Eu sei que o governador já nos ligou, vários deputados já nos ligaram. E secretariado? E secretariado, o que o senhor pede de mudar? Não, vamos continuar, vamos continuar o governo até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro é o mesmo governo. Depois aí, nós vamos ver essas outras questões. Pensar em trabalhar. Acabou a eleição amanhã, é trabalho duro de novo, no gabinete, nas obras, fazendo tudo que precisa para a Senado. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, prefeito. Obrigado. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista Paulista. Obrigado.